Eu sou o coronel da reserva do Exército Brasileiro, olá, vamos ver você aí, eu sou a Eva, eu sou o coronel do Exército, fui candidata nas eleições passadas, tive um momento significativo de vós e vamos ver na próxima eleição quem serão os candidatos que vão apoiar aqui o Jair Bolsonaro no DF, para não sermos traídos como nas últimas eleições. Porque o candidato que foi eleito aqui no DF, com os votos do Jair Bolsonaro, que está na Câmara Legislativa, não tinha o seguinte que assumiu com todos os partidos, até que você, como isso, a vida falou. Agora já mudou as coisas, se vocês forem explicar quem é essa pessoa, hoje ele está defendendo coisas que jamais vão falar dessa nossa campanha. Então, para a gente não entrar de novo, vamos seguir a frente contra o marido do DF e nem quem não realmente candidato. O pessoal do Terça Livre está por aqui também. E aí, coronel, coronel, hoje esse cidadão aí que foi eleito pelo presidente Bolsonaro estava partindo do PNL, tá bom? O PNL. Ele mudou para o PSDB no dia 5 da Câmara. E aí, pessoal, o exército, quando a gente fala Brasil, os outros, a maioria responde, acima de tudo. Vamos estar treinados, então, quem for militar aí ajuda. Brasil, de tudo. Esse aí, pessoal. É isso aí, obrigado, coronel. Recina, fala bom. É, o Daniel Donizete, estou pedindo para saber quem é o cara. Uma salva de vaia, o deputado distrital, o Daniel Donizete. Ele nos traiu. O que é isso dele? É isso aí. João, você vai falar ou passa aqui para aquele Bolsonaro? É isso aí. João, você vai falar ou passa aqui para o Bolsonaro? Você, com vocês, com vocês, a nossa... Ela chegou a subir como deputada distrital, pelo crédito de rio, está aqui como jornalista raiz. Ela ficou como um suprêmio, esse infeliz aí que eu parei o homem. Chegou a subir durante o mês, mas como ela incomodou, ela não ficou muito tempo. Então, está aqui, estamos juntos na frente de jornalista, no Distrito General. Então, vocês, Guilherme Bolsonaro! Boa tarde, povo brasileiro! Boa tarde, povo brasileiro! Boa tarde, povo brasileiro! Aliás, bom dia, é que eu passei muito cedo. Não vou fazer igual ao coronel Regina. Vocês já aprenderam aí, né? Eu grito Brasil, e vocês já vão acima de tudo. Vamos lá, Brasil! Brasil! Não gostei, vamos melhor. Brasil! Espera aí, espera aí. Dá hora de responder que tem. Acima de tudo! Tem uma paradinha, vocês já estão aqui? Acima de tudo! Vamos lá, agora vai dar certo. Brasil! 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 Foi quase bom. Na próxima a gente consegue. Gente, eu estou aqui com uma das representantes aqui em Brasília. Eu acho que agora passou da hora da gente realmente passar a frente dos nossos representantes. Nossos representantes estão sendo deixados para trás. Aqueles que realmente estão com o Bolsonaro, estão sendo deixados para trás. Porque aqueles que se elegeram com o nome dele, cuspiram na cara dele e o traíram. Assim como esse sujeito chamado Daniel Donizete, do qual eu sou suplente. Eu fui deputada por um breve período e logo eu comecei a incomodar lá. Quando eu comecei a incomodar, eles fizeram de tudo para que eu saísse. Enfim, não estou mais na CLDF. Até o Batman veio. Eu estou na rua lutando com vocês, continuo apoiando o Bolsonaro e todas as pautas dele. E é importante que a gente tenha essa união, continue com essa união, junto com os militares, junto com outros congressistas que estão do lado do Bolsonaro e ir à frente, adiante. E vamos sim levar o maior número de bolsonaristas, tanto para a Câmara Federal, quanto para o Senado e ir para a CLDF, porque aqui nós somos Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.